E eu não vou falar com o Alexandre Parmentoni, eu vou falar com o Teves. Teves, fala pra gente sobre hoje a vitória da Argentina sobre o Brasil, que tirou a nossa classificação pra Paris 2024. É... la pregunta. Fala a verdade, aqui é o Bisneto. Tá de brincadeira o Brasil, Júlio. Aí, Crack Neto. Perder, você tá de brincadeira. Perder, tomar o pau da Argentina. Começou o ano já perdendo pra Argentina, Xará. Seus pãs de Zé Ruela, seus pedem rato, seus jureiudo. Você tá de sacanagem, meu irmão. Cê acha que agora o Yuri Alberto vai virar crack de verdade? Quem? Yuri Alberto. Cê tá de sacanagem, meu... Yuri Alberto, cê perdeu mais de dois mil gols. Cê tá de sacanagem, meu irmão. Seu Zé Ruela. Fala a verdade. Manda um recado pra eles. Seu Zé Ruela, pede break, pede rato.